Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este é o meu podcast, a conversão dos meus artigos em áudio para você sobre tipos tratáveis pela clínica psicanalítica, o inseguro. Esta série de postagens que intitulamos tipos tratáveis pela clínica psicanalítica tem o intuito de identificar vários tipos de pensamento que geram ações tidas como atuais, é do meu jeito mesmo, faz parte da minha personalidade, sempre fui assim, que podem levar ao sofrimento psíquico e mais importantes que não surgem ao acaso, mas parecem ter raízes ou causas inconscientes, portanto podem ser investigadas pela psicanálise. O tipo tratável pela clínica psicanalítica de hoje é o inseguro, que traz como pensamento o seguinte, tenho tantas opções que sinceramente não sei o que quero nem o que escolher. A princípio este pensamento pode ser visto como uma marca da vida cotidiana, característica da nossa vida moderna, em que a grande diversidade de opções começa desde quando acordamos. Podemos atender ao chamado do despertador ou voltar para a cama, podemos tomar banho ou trabalhar de pijama para quem tem condições de trabalhar em home office. Podemos escolher agir na vida ou ficar paralisados perante tantas opções. Aquele que não consegue definir seus interesses, o que serve ou não serve para si, fatalmente se sentirá inerme perante a dificuldade em escolher uma opção dentre tantas, uma vez que optar por uma coisa é também renunciar a tantas outras. Não raro essa dificuldade de escolher qual a nossa prioridade e a facilidade com que entramos em modo automático e simplesmente vamos cumprindo as tarefas à medida que surgem, desconsiderando sua relevância para o que queremos, vem de uma experiência onde um desejo não foi consentido. A opinião não foi validada, quase sempre devido a uma educação coercitiva e castradora na idade infantil. Assim, o sujeito cresce alimentando a ideia de que não está autorizado a escolher, a falhar, a tentar, a ter a experiência, porque não pode errar, contrariar as figuras de autoridade, ou seja, não tem voz, a menos que seja para repetir sim senhor e obedecer, mesmo que à custa do temor. Para saber escolher, é necessário se conhecer, saber quais são os seus objetivos, metas e o que lhe dá prazer. Pela análise, conseguimos perceber qual o nosso desejo e qual o do outro, e passamos a nos preparar, a assumir a posição daquele que banca o que quer, encarando a experiência como forma de conhecimento, decisão e responsabilidade. Cuide da sua saúde mental. Este é o meu podcast, a conversão dos meus artigos em áudio para você, sobre tipos tratáveis pela clínica psicanalítica, o inseguro. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e te vejo na próxima.